Andromaca, de Eurípides, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. As personagens do drama Andromaca, Serva, Coro, Filho de Andromaca, Hermione, Minelau, Molosso, Pileu, Nutris, Orestes, Mensageiro, Tetes. Prólogo Andromaca Forma de terra asiática, urbitebana, donde com multiauro e luxo de dote, cheguei um dia ao régio lar de Príamo, esposa procriadora cedida a Heitor. Andromaca, tempo antes invejada. Agora se outra mulher de pior sorte que eu nasceu, ou nascerá um dia, eu que vi o esposo Heitor ser morto por Aquiles e das torres retas jogado o filho Astíanax, que dei ao esposo, ao pilharem os gregos o solo troiano. Tendo pertencido a casa mais livre cheguei eu mesma cativa Grécia, prêmio de lança ao Ilhéon e Optólimo, dom seleto do espólio das troianas. Moro na planície contígua desta aftia e desta urbe Farsália, onde a marinha Tetes vivia com Pileu, sem os homens, fugindo a multidão, e o povo Tessálio pelas nupces da deusa Odistetídeo. Aqui o filho de Aquiles tem esta casa, e deixa Pileu ser rei da terra Farsália, sem querer ter o cetro, vivo o ancião. Eu neste palácio gerei o filho varão, unida a meu dono, filho de Aquiles. Antes, ainda que jazesse entre males, no filho salvo sempre tive esperança de descobrir força e defesa dos males. O dono despôs a lacônia Hermione, tendo desprezado meu leito serviu, e ela me persegue com males cruéis. Ela alega que eu com drogas secretas faço assim filho e odiosa ao marido, e quero em vez dela morar nesta casa e repelir com violência o seu leito, que primeiro a contra gosto aceitei, e agora deixei. Saiba o grande Zeus, que a contra gosto servia a este leito, mas não a convenço, quer me matar, e nisso o pai Menelau ajuda a filha. Agora está em casa, veio de Esparta para esse fim. Eu, apavorada, vim, a este templo de Tétis ao lado de casa sentar-me, se me impedir de morrer. Pileu e os filhos de Pileu veneram, monumento das núpcias da Nereida. O único filho meu enviei, as ocultas, a outra casa, de medo que o matem. O pai dele não está presente que me auxiliei, nada é para o filho, ausente por terra délfica, onde paga Loxes pena da loucura de um dia ir a Delfos pedir a Febo paga do pai que matou, caso pedindo escusa de erros antigos tivesse duravante benévolo o Deus. Serva, senhora, eu não evito com este nome te chamar, porque em casa te honrava, quando vivíamos na planície de Troia, lá queria bem a ti e a teu marido, vivo. E agora aqui venho te trazer falas novas, com medo, se um dos donos perceber, mas com dó de ti, pois tramam terríveis Menelau e a filha contra ti, acautela-te. Andromaca, ó colega serva, pois colega serva és da antiga senhora, agora com má sorte, que fazem? Que ardis, aliás, eles urdem, dispostos a matar a mim de todo mísera? Serva, ó tu de má sorte, eles vão matar teu filho, que escondeste fora do palácio. Nove Menelau saiu de casa em busca dele. Andromaca, ó imã, soube do meu filho exposto? Como? Ô mísera, que estou perdida. Serva, não sei, mas deles eu ouvi dizer isso. Andromaca, estou perdida. O filho, se te pegam, os dois abutres te matam e dá-se que o pai, chamado, ainda está em Delfos. Serva, penso que se ele presente não estarias tão mal, mas de fato estás sem amigos. Andromaca, não veio de Pelé o rumor que viria? Serva, ele é velho para te ser útil. Se presente. Andromaca, todavia, pedi por ele não uma só vez. Serva, creis que um mensageiro cuide de ti? Andromaca, como? Queres ser meu mensageiro? Serva, que direi por demorar fora de casa? Andromaca, terias muitos ardis, pois és mulher. Serva, arrisco, Hermione guarda não pouco. Andromaca, vês? Renegas teus amigos nos males. Serva, não. Não me repreenderás por isso, mas irei, por não ser notável a vida de mulher serviu, nem se se der mal. Nove Andromaca, vai. Lamures, lágrimas e gemidos, aos quais desta vez nos entregamos, estenderemos ao céu, pois é inato a mulher o prazer de cada vez ter os seus males na boca e na língua. Nove posso chorar não um, mas muitos, a urbe paterna e o finado Heitor e o duro nome com que me jungi ao cair indignamente em dia serviu. Nunca deves dizer um mortal feliz antes que vejas como o último dia transcorreu e morto chegou aos ínferos. Na Ingrimilion, Paris levou o leito não núpcias, mas ruína, a bela Helena, por quem haja mares de mil naus gregas ó Troia, fez-te presa de lança e de fogo. O filho de Tetes Marinha puxou de carro meu esposo Heitor ao redor dos muros, Mísera me levam de casa à praia do mar ao vestir em mim a hedionda escravidão. Muito pranto me caiu do rosto, ao deixar a cidade, os aposentos e o esposo em cenzas. Oh mãe! Que luz eu ainda devia ver, Mísera serva de Hermine? Por ela perseguida, suplice abraçando esta estátua da deusa, pranteio como o fluxo da fonte da pedra. Pardo, couro, ou mulher, que no solo do templo de Tetes Est. Te sentas, e há longo tempo não o deixas, filha da Ftia, vim a ti, filha da Ásia, se eu te pudesse, obter um remédio dos insolúveis males que te fecharam a Tiermione em odiosa rixa, Mísera, por leitos, gêmeos, com marido, comum, o filho de Aquiles. Conhece a sorte. Pensa no presente mau ante. Em que estás? Lutas com os senhores, lacedemônios natos, sendo tu filha de Ilion? Deixa a casa, de ouvir nos sacrifícios da deusa marinha. Que lucras aflita, desfeito corpo, a prantear senhoriais coerções? O poder te suplanta. Por que te fadigas, se não és nada? Vai! Deixa a bela sede da deusa Nereida. Est. Reconhece que estás cativa, fora de casa, forasteira, onde não vês nenhum, dos teus amigos, ó de sorte pior, ó mísera noiva. Lastimável tu me vens, ó mulher de Ilion, ante. A casa de meus senhores, ficamos quietas de medo, mas a piedume de ti. A filha da filha de Zeus não saiba que te quero bem. Primeiro episódio. Hermione. Adorno de auro esplendor na cabeça, e porte de variadas vestes no corpo, não os tenho aqui como primícias do palácio de Aquiles ou de Peléu, mas oriundos de Esparta na Lacônia, meu pai Menelau com muitos dotes deu-me, de modo a eu ter a voz livre. Respondo-vos, pois, com esta fala. Tu, por ser e serve cativa de guerra, queres expulsar-me e possuir a casa, sou odiosa ao marido por tuas drogas, e o meu ventre, infértil por ti, perece. Hábeis em tais artes são as mulheres continentais, entre as quais te deterei. Não te será útil este templo da Nereida, nem o altar, nem o nicho, mas morrirás. Mas se mortal o Deus quiser te salvar, em vez do espírito antes próspero, deves curvar-te humilde e cair ante meu joelho, varrer minha casa, semeando de aurejarra com a mão orvalho de Aquilou, e saber onde estás. Não é heitor isto, nem primo nem ouro, mas urbe grega. Chegaste a tanta ignorância, ó infeliz, ousaste unir-te ao filho do matador de teu marido e dos matadores gerar filhos. Tal é todo o gênero dos bárbaros. Pai junta-se com filha, filho com mãe, irmã com irmão, matam-se os seus, e a tradição não lhe proíbe nada disso. Não nos tragas isso, pois não é belo a um só varão cavalgar duas mulheres, mas como olhos num só leito de cipres contenta-se quem não quer viver mal. O espírito da mulher é algo ciumento e sempre muito hostil a rivais do leito. Andrômaca Mal a mortais é o novo, e nesse novo, a injustiça, seja quem for que a tenha. Temo que o fato de ser eu tua cativa muitas vezes me impeça dizer o justo e se aliás vencer, por isso seja punida. Os grandes maus suportam argumentos, mais fortes propostos por mais fracos. Nove Todavia, não serei pega por me trair. Diz, ó jovem, por qual segura razão persuadida em peso-te núpcias legítimas. Como a urbe lacônia cede aos frígios superada pela sorte, tu me vês livre. Nove Ou tendo o corpo jovem e vigoroso, exaltada com o poder e com amigos quero em vez de eu te ocupar tua casa. Será para que eu, em vez de ti, gere filho o serviço e o mísero secto meu. Ou o tia suportará que meus filhos sejam os reis, se tu não os gerares. Os gregos me acolhem por heitor. Era eu obscura e não rainha frija. Não por minhas drogas ele te odeia, mas se não te adequas ao convívio. Isto é o filtro, não a beleza, ou mulher, mas virtudes comprasem os amantes. Se com algo te irritas, a urbe lacônia tem grandezas, mas desprezas ciros. És rica entre pobres, para te menelar ou supera Aquiles, isso o marido odeia. A mulher, mesmo com o marido relis, deve contentar-se e não ter anulação. Se na região trasse a coberta de neve, desposasses o rei, onde um só marido comum tem por turno muitas esposas, tu as matarias. Pareceria que atribuís, a todas as mulheres insaciável desejo. É feio, nós sofremos desse distúrbio mais que eles, mas bem defendamos. O meu heitor, por ti eu até amava o teu agrado, se se prestivasse, lasse, e muitas vezes já dei o seio aos teus bastardos para não te dar amargura. Agindo assim, atraía com a virtude o esposo. Tu, tímida, nem celeste gota de orvalho deixas tocar o teu marido. Ô mulher, não tentes superar tua mãe em amor a varões. De mães vis, devem, os filhos evitar os modos, se tentino. Coro, senhora, tanto quanto te seja possível, persuade-te a convir com ela nas falas. Hermione. Por que te gabas e vais à luta de falas como se tu fosses casta, mas eu, não? Andromaca. Não nas falas com que te apresentas. Hermione. Não more comigo teu tino, mulher. Andromaca. Tu és jovem e tu me falas de vetsames. Hermione. Tu não falas, fazes-me enquanto podes. Andromaca. Não se lente sofrerás as dores de cipres. Hermione. Não é o que mais importa às mulheres? Andromaca. Sim, as que dão bom uso, se não, não é bom. Hermione. Não temos urbe com as leis dos bárbaros. Andromaca. Tanto lá quanto Kavitsam nem vergonha. Hermione. Hábil, hábil és tu, mas tu deves morrer. Andromaca. Vês que a estátua de tetes te contempla. Hermione. Odiando tua pátria pela morte de Aquiles. Andromaca. Helena o matou, não eu, mas a mãe tua. Hermione. Tocarás ainda à frente de meus males. Andromaca. Vê que guardo silêncio e calo a boca. Hermione. Diz-me logo isso que vim perguntar. Andromaca. Digo que não tens o tino que devias. Hermione. Sais da área pura da marinha deusa. Andromaca. Se não morrerei, mas se não, nunca. Hermione. Isso é certo e não esperarei o esposo. Andromaca. Mas nem eu antes me entregarei a ti. Hermione. Porei fogo em ti sem contemplação. Andromaca. Acende o fogo, que os deuses o veem. Hermione. E as dores de lesões do corpo terríveis. Andromaca. Mata. Polui ou tarda a deusa. Ela te punirá. Hermione. Ó tu, bárbara criatura e dura coragem, resistes à morte? Mas farei que te ergas espontaneamente desse teu assento logo. Tal isca tenho para ti. Mas ocultarei as palavras, a ação por si mesma logo dirá. Senta-te sentada. Ainda que te retivesse, chumbo fundido, faria que te ergueses antes de vir o teu querido filho de Aquiles. Andromaca. Confio. Terrível é que de répteis rudes um Deus deu os remédios aos mortais, mas, o que é pior que a víbora e o fogo, não se achou ainda remédio de mulher má, tanto somos entre homens um mal. Primeiro estázimo, coro, príncipe ou grandes aflições, este. Ao ir ao vale do monte e do filho de Maia e de Zeus, ao guiar o nominoso carro, de belo jugo de três potrancas enristado por odiosa rixa de beleza aos estágulos bovinos, em busca do jovem solitário pastor no ermo pátio protetor do lar. Elas, indo ao vale frondoso, ante, banharam os fulgentes corpos, nas águas das fontes montesas, e foram ao preâmida, excedendo os excessos das falas. Os tis, e cipres levou com falas dolosas, mas prazerosas de ouvir, nove amarga ruína da vida da urbe frija miser e das torres de Troia. Lançasse-o por cima da cabeça a este. A que o gerou com má sorte, antes que habitasse o monte Ida, nove quando perto de Loureiro Vaticinante, Cassandra clamou que o matassem, por grande dano a urbe de Príamo. A quem ela não foi? A que ancião? Não suplicou que matasse o rebento? Não se teria o jugo sobre Ida um ante. Nem tu serias serva, ou mulher, mas terias assento na casa real, afastadas da Grécia dolorosas. Fainas, que jovens com lanças, por dez anos tiveram em Troia, e não deixariam os leitos, ermos nem os velhos espoliados de filhos. Segundo episódio, nove. Minelau. Venho com teu filho, que em outra casa as ocultas de minha filha escondeste. Crias que te salvasse este signo da deusa, e aos filhos que o escondiam. Mas este, menos sagaz que este menelau, mulher. E se não sais e não esvazias esse solo, este, em vez de ti mesma, será morto. Assim considera, se tu queres morrer ou destruí-lo, por causa de teu engano perpetrado contra mim e minha filha. Andromaca. O fama, fama, há milhares de mortais nascidos nulos inflaste grande vida. Gloriosos os que atendem verdade. Felícitos. Os que atendem mentira, não direi fama de sábio senão sorte. Tu, o outrora estratégo da elite grega, sendo tão vil pilhaste Troia de Príamo. Tu que das falas da filha ainda pueril tanto te inspiraste e com uma infeliz serva travas litígio. Não mais te direi, digno de Troia nem Troia digna de ti. Os sábios aparentes por fora esplendem, mas por dentro eles são iguais a todos, salvo se ricos, isso tem grande força. Minelau, assim concluamos as falas. Morri por tua filha e ela me matou, não evitaria poloência do sangue. Entre o povo, ainda debaterás esta morte e a coautoria te constrangerá. Mas se eu não puder evitar a morte, matarás o meu filho? Como o pai, suportará bem que seu filho morra? Não tão sem virtude Troia o clama, mas irá onde deve, pois mostrará atos dignos de Peléu, pai de Aquiles, expulsará tua filha de casa e que dirás ao Dalaútrem, que por prudência, evitou o mau marido, não persuadirá. Quem a desposará? Ou em casa terás, grisalha sem marido? O mísero varão, não vês a confluência de tantos males? Enquanto os leitos quererias ver a filha injustiçada padecer o que descrevo? De pouco não se faça grandes males, e se as mulheres somos ruinoso-mal, os varões não lhes devem ser símeis. Se nós servimos drogas à tua filha e abortamos o ventre, como ela diz, espontâneas, não coagidas, nem caídas. Em altares, submetemo-nos à justiça, a teu genro, a quem devo não menor dano, se lhe imponho perda de filho. Assim somos nós, mas de teu espírito, de ti, só temo. Já por rixa de mulher destruíste a sofrida urbe dos frígios. Coro. Falaste demais, uma mulher, a varões, a súbita cólera supera o discernimento covax e de teu espírito disparaste a prudência. Minelau. Mulher, isso é pequeno e, como dizes, indigno de minha monarquia e da Grécia. Bem sabe, isso de que se tem necessidade para cada um é maior do que pilhar Troia. Eu me constituo aliado de minha filha, pois considero grave a perda do cônjuge. O mais que a mulher padece é secundário, mas se ela perde o marido, perde a vida. Ele deve ter poder sobre os meus servos, e os meus e eu devemos ter sobre os dele. Entre amigos nada é alheio, quando são amigos verdadeiros, mas comuns os bens. Se por esperar os ausentes eu não fizer o melhor possível, sou débil e não sábio. Mas afasta-te deste santuário da deusa. Se tu morres, este filho escapa da morte, mas se não queres morrer, eu o matarei. Um de ambos vos tem que deixar a vida. Andromaca, o imã. Das-me acerbo sorteio e escolha de vida. Estou com difícil sorte, tanto se sorteio, quanto se não sorteio a dor. O autor de grande mal por causa pouca, tem-me fé. Por que me matas? Por que? Que urbe traí? Qual de teus filhos matei? Que casa queimei? Forçada fui ao leito, nove com o dono, e matas a mim, não a ele, causador disso. Mas deixas o princípio, e vais ao término que lhe é posterior. Oi, mãe. Que males. O pato é a minha mísera. Que terrível dor. Por que eu devia gerar nove e infligir dupla aflição a esta aflição? Mas por que assim lástimo, e estes presentes males não pranteio e conto? Eu vi morto Heitor arrastado por carro e Hillion ser incendiada, miseravelmente. Eu mesma fui às naus dos aqueus, serva puxada pelos cabelos. Quando cheguei, aftia, desposo quem matou Heitor. Que doce me é viver. Por que viver? Pela presente ou pela pretérita sorte? Só este filho me restava, olho da vida, vão matá-los que assim decidiram. Não, dê certo, por minha mísera vida. Nele tenho a esperança, se for salvo, ou o traje de não morrer pelo filho. Vê, deixo o altar, eis-me bem a mão para emolar, matar, prender, enforcar. O filho, tua mãe, para não morreres, vou até Hades. Se escapares à morte, lembra-te da mãe, com mísera morri. E quando tu fores receber o teu pai, quando tu fores chorar e abraçá-lo, disse-lhe como agi. Filhos, para todos, são vida. Quem peca por não os ter, sofre menos. Por má sorte, bom nome. Coro, tive dó ao te ouvir. Dão dó aos infortúnios, dos mortais todos, ainda que forasteiros. Deves levar tua filha e esta a um acordo, Minelau, para que ela se livre dos males. Minelau, prendeia, atando-lhe as mãos, servos, pois não ouvirá palavras caras. Tenute. Para que saísse do altar puro da deusa, aleguei a morte do filho, com o que fiz veres as minhas mãos para a degola. Ainda a teu respeito sabe estar assim. Sobre esse filho minha filha decidirá se há ou se não há de querer matá-lo. Mas entra nesta casa, para que saibas nascida serva nunca o trajar os livres. Andromaca, o ímã, vieste côndulo, fui enganada. Minelau, anuncia a todos, pois não negaremos. Andromaca, isso é sábio entre vos junto à Europa? Minelau, e entre troianos, responderá a afronta. Andromaca, creis deuses não deuses nem justos? Minelau, se for, suportaremos, mas te matarei. Andromaca, e este meu filho, que tu tiras das asas? Minelau, não, mas a filha darei matar se quiser. Andromaca, o ímã, por que não te lastimo, filho? Minelau, a ousada esperança não aguarda. Andromaca, o piores mortais para todos os homens, moradores de Esparta, dolosos, astutos, reis da mentira, maquinadores de males, contortuoso, não bom, mas todo curvo pensar, tem desinjusta boa sorte na Grécia. Que não tendes vós? Muitas mortes não. Não só escúpidos. Não vos revelais, sempre com uma fala e outro sentir. Pereçais. Morte não me é tão grave quanto vos parece, pois lá pereci, ao cair a misera urbe frija e o ínclito esposo que com a lança muitas vezes te fez mal na outra em vez de o terrestre. Agora para a mulher horrido oplita. Matas-me. Mata, mas sem lisonjas. Mata, mas de minha boca deixo-te tua filha. Quando foste grande em Esparta, fomos em Troia, e se padeço males, não te ufanez. Tu ainda padecerias. Segundo Estásimo, 9, Coro. Nunca louvarei leito duplo de mortais este. Nem os filhos de ambas as duas mães, rixas domésticas e a diversas aflições. Enúpsias, contente-se o esposo, com um só leito incomum de marido. Nem nas urbes as soberanias duplas ante. São melhores de suportar que uma só, fardo por fardo e sedição de cidadãos. Se dois autores produzem hino, as musas tendem a exercer a rixa. Quando ventos velozes levam nautas, este. Junto ao timão juízo duplo de espíritos e densa turba de sábios valem menos que um menor com poder próprio. A ação seja de um só, nas moradias e nas urbes, quando se quiser encontrar ocasião. Mostrou uma lacônia filha do extratego ante. Minelau, pois ardeu com outro leito e mata a mísera moça de Ilian e o filho dela por imprudente rixa. Nove sem Deus nem lei nem graça é matar. Ainda te sobrevirá, ó rainha, o retorno das tuas ações. Terceiro episódio, nove, coro, olha. Vejo este parco ligado, diante da casa, condenado nove, a pena de morte. Ô mulher infeliz, e tu, mísero filho, que morres por nupcias maternas, sem ter participação, nem ser o motivo dos reis. Andromaca, aqui eu com as mãos e este. Sangrentas presas por laços, sou levada sob a terra. Filho, mãe, mãe, eu junto, com tua asa desço. Andromaca, vítima hostil, ó reis, do solo de Ftia. Filho, o pai, venha auxiliar os teus. Andromaca, jazeras, ó meu filho, junto aos seios de tua mãe morta, morto sob o chão. Filho, ó moemói, que sofro. Míseros, somos eu e tu, ó mãe. Minelau, ride sob a terra. Viestes de torres, inimigas e morrereis os dois, por dupla coerção. Ate o nosso, voto te mata, ao filho, minha filha Hermione. Grande imprudência, é deixar inimigos de inimigos, sendo possível matá-los, e afastar de casa o pavor. Andromaca, ó esposo, esposo, tivesse ante. O teu braço e lança aliada, o filho de Príamo. Filho, mísero, achar que som, de repelir a morte. Andromaca, súplica, filho. Toca, os joelhos do dono. Filho, o meu, meu, afasta a morte de mim. Andromaca, libo de lágrimas pupilas, deste lucro ao fonte sem sol, de ingreme pedra, mísera. Filho, ó moemói, que remédio, terei eficaz contra males. Minelau, porque súplice me faz expresse qual a marina pedra ou onda. O proveito veio aos meus, e por ti não me encanto, por perder grande parte da vida, capturei Troia e tua mãe. Com o desfrute dela, descerás a Hades subterreo. Coro, olha. Vejo perto este Peléu, por depressa aqui o velho pé. Peléu, pergunto-vos ao sacrificador, que é isso? Porque o distúrbio, em casa, fazeis que turvo o plano? Minelau, para. Não sejas injusto. Conduz mais rápido. Não me parece, ociosa esta ação, mas tenha eu agora força rejuvenecida, se tiver um dia. Primeiro tal qual o vento nas velas soprarei nela. Diz. Com que justiça, levam-te de mãos atadas com laços ao filho? Pois ovelha mãe morres, estando ausentes nós e teu senhor. Andromaca, o velho, eles me levam para morrer com o meu filho, como vês. Que te digo? Não te procurei com o empenho de um recado, mas por muitos mensageiros. Conheces de ouvir a rixa doméstica da filha deste aqui, e por eles pereço. Agora me retiraram do altar de Tetes, mãe de teu nobre filho, a qual veneiras, e levam-me, juízes não com justiça, e sem aguardar os ausentes da casa, mas conscientes do isolamento meu, e do meu filho, que sem acusação eles vão matar, comigo, miseranda. Mas suplico-te, o velho, prostrada, a teus joelhos, não posso tocar com a mão tua caríssima barba, por deuses, salva-me. Se eu morrer, venxame vosso, má sorte minha, velho. Pileu, ordeno, antes que chorem, relaxem, as cadeias e soltem suas duas mãos. Minelau, eu proíbo, não sou menos que tu e tenho muito mais poder sobre ela. Pileu, como? Vieste cá ter minha casa? Não te basta ser o rei em Esparta? Minelau, eu a capturei na guerra de Troia. Pileu, o meu neto a recebeu por prêmio. Minelau, não são dele os meus e meus os dele? Pileu, sim, a tratar bem. Não mal. Não matar. Minelau, não a levarás nunca de minha mão. Pileu, com este cetro sangrando tua cabeça. Minelau, bate que saberás. Vem perto de mim. Pileu, estás entre varões, o pior dos males. Nove, tu onde entras na conta dos varões? Tu, de quem o frígio levou esposa por teres o lar sem tranca nem serve ao teres em casa como mulher casta a pior de todas. Nem se quisessem, nove, seriam castas as mulheres de Esparta que com os jovens deixam as casas com as coxas noas e as vestes soltas, correm e lutam com eles, a meu ver intoleravelmente. Deve-se admirar. Se vos não educais mulheres castas, pergunte-se a Helena, que deixou o teu amical Zeus e fugiu de casa com o varão jovem para outra terra. Por ela, então, tal tropa da Grécia reuniste e conduziste contra a Troia? Devias desprezá-la, não fazer guerra. Ao descobri-la viu, mas deixá-la colar e pagar para não mais a ter em casa. Mas não foi esse o teu pensamento, e destruíste muitas e valentes vidas, privaste da prole as anciãs em casa, de pais grisalhos tiraste filhos nobres, mísero sou um deles, e a ti te vejo como poluente executor de aqueles. Só tu não voltaste ferido de Troia, belíssimas armas em belos estojos, tais para lá e para cá reconduziste. Ele disse que, ao casar, não se aliasse a ti, nem levasse para casa filha de mulher vil, pois reproduz afrontas da mãe. Pensai nisto ainda, ó noivos, toma filha de mãe nobre. Além disso, como o trajaste o irmão, e exortando o ingênuo a matar a filha. Temias tanto não teres a esposa má? Ao pilhares Troia, até laerei contigo, não mataste a mulher ao tê-la a mão, mas soltaste a faca ao ver seus seios, beijaste e afagaste a cadela traidora, vencido por Cipres, ó tu, o mais vil. Tu vens, então, à casa de meu filho ausente, devastas e matas sem honra a mulher de má sorte e o filho, que te fará-te e tua filha chorar dizem casa, por bastardo que seja. Muitas vezes, a terra seca vence a boa em semente, muitos bastardos superam legítimos. Mas leva tua filha. A mortais, vale, mais ter pobre o bom que o rico o mal por sobre o aliado. Tu não és nada. De pequeno princípio, a língua fornece grande rixa aos mortais. Sábios mortais, evitam provocar a rixa entre os amigos. Minelau, porque os velhos se diriam os sábios e os gregos os consideram prudentes, se tu, Pileu, nascido de Inclito pai, aliado familiar, aviltas a ti mesmo, e a mim me vituperas, por esta mulher bárbara, que devias banir além do Nilo, e além do Faze, e cada vez me chamar, por ser ela do continente onde caíram muitos gregos mortos a golpe de lança, e ser participante da morte de teu filho. Pares, que matou teu filho Aquiles, era irmão de Heitor. Ela, mulher de Heitor. E tu entras com ela na mesma moradia e honras-te em ter a vida de comensal e deixas que crie em casa o pior inimigo. Eu, calto por ti e por mim, ancião, quero matá-la e tiram-me das mãos. Vamos. Não vexa tocar este assunto. Se minha filha não procriar e desta florescerem os filhos, tu os farás reis de Uftia e ainda bárbaros de nascença serão reis de gregos. Não penso bem, ao odiar injustiças e tu tens prudência. Considera ainda isto. Se desses a filha, algum cidadão e tais afrontas sofresse, tu te calarias? Não creio. Por forasteira, gritas assim contra os parentes amigos. Varão e mulher não lamentam igual, ela, por injustiça do varão, e o varão, por ter em casa a mulher enlouquecida. Ele tem grande poderio nos braços, mas ela depende dos pais amigos. Não é justo, então, acudir os meus? Velho, és velho. Mas me ajudarias? falando de meu comando que calado. Helena não fez por si, mas por Deus, e isso foi o mais útil para a Grécia, pois nécios de armas e de guerras ganharam coragem, e o convívio, de todos é o mestre dos mortais. Se, ao avistar a minha mulher, eu me abstive de matá-la, fui prudente. Eu não quisera que matasses foco. Benevolente vim a ti, não de raiva, mas se te enfureces, tua eloquência cresce, e o meu lucro é a prudência. Nove coro, cessai já ambos. Assim será melhor. Que palavras vãos? Não errei os ambos. Peléu, o ímã. Que mal costume na Grécia. Quando a tropa venceu os inimigos, este feito não se atribui aos fatores, mas o comandante conquista a fama. Nove este o único lanceiro entre outros mil nada, mais que um tem mais discurso. Solenes, sentados no poder na urbe, acham-se mais que o povo sem o ser, mas o povo é mais sábio que eles, se houver junto coragem e conselho. Assim ainda tu e teu irmão, inflados de Troia e desse comando, sem taívos, exaltados por fadigas e dores alheias. Eu te farei não supor que Pares de Ida seja um inimigo maior do que Peléu, se não te afastas rápido desta morada e tua filha sem filho, que meu filho banirá desta casa puxada pelo cabelo. Ela, por ser vitela seca, não suporta que outros gerem, por não ter filhos. Mas, se tem má sorte quanto a prole, devemos nós ser privados de filhos? Afastai-vos dela, servos. Que eu saiba, se me impedem de livrar-lhe as mãos. Ergue-te, porque eu, ainda que trêmulo, soltarei os trançados laços do manto. Oh covarde, tanto lhe feriste as mãos. Boa o leão esperavas reter no laço. Ou temeste que de Tchela se vingasse com faca? Venha meus braços, filho. Solta comigo tua mãe. Naftielte, criarei grande inimigo seu. Sabe que, sem fama de lança nem luta de guerra, esparciadas no mais não são melhores. Coro, desenfreado ao gênero dos anciãos e seu súbito furor é difícil de evitar. Minelau, demasiado propenso vais ao insulto. Eu, por ter vindo por força aftia, não farei nem sofrerei nenhuma beleza. Agora, sem dispor de ósseos sem fim, partirei para casa. A urbe não longe, de Esparta, que antes disso era amiga, mas agora inimiga. Quero atacá-la, comandante da tropa e submetê-la. Quando lá impuser minha opinião, virei. Presente ante presente genro, as claras instruirei e serei instruído. Se ele é punir e doravante conosco for prudente, prudentes nós seremos, mas enfurecido nos fará enfurecidos, e receberá de volta feitos por feitos. As tuas palavras eu as tolero bem, pois tão similar à sombra tens vós, incapaz de algo mais do que só fala. Pileu, venha meu abraço e guia-me, filho. Tu, ô misera, batida por selvagem tempestade, vieste a porto sereno. Andromaca, ancião, deuses bem te deem e aos teus, salvos meu filho e eu, a de mal nome. Cuida que eles na solidão do caminho não nos espreitem nem levem a força, se te veem velho, a mim, sem forças, e este filho ainda débil. Considera isto. Agora em fuga não nos peguem depois. Pileu, não digas covarde palavra de mulher. Anda. Quem nos tocará? Ora, choroso, tocará. Por deuses e por equestre e força, somos reis de muitos em armas em Ftia. Eu ainda ereto e não velho, como cres, mas somente com o olhar a tal varão faço recuar, ainda que sendo ancião. Velho, se valente, vale mais que muitos jovens. O que é o vigor, se for covarde? Terceiro Estásimo, Coro, não fosse eu senão de pais nobres este. E fosse partícipe de opulenta casa. Se sofresse dificuldade, o nobre, dispõe de recursos não poucos. Proclamados de nobres casas, têm honra e glória. O tempo, não rouba traços de varões nobres. A virtude, ainda que mortos, brilha. Vencer sem terma a fama vale mais ante. Que por negativa e força a faltar justiça. Doce de imediato isso aos mortais, mas no tempo se cumpre, seco e a casa fica reprovada. Esta vida, sim, esta louvo e levo, nenhum poder sem justiça. Exercer no tala mena urbe. O velho é ácida, e podo. Creio que travaste com os láptas nove contra os centauros mais ínclito combate, e argonal tem mar inóspito transpuseste a simplegades por mar nove com ínclita navegação. E quando a urbe ilhão antes famosa o filho de Zeus cobriu com morte, participando da bela glória, chegaste à Europa. Quarto episódio, Nutris, caríssimas amigas, que sucessivo, mal após mal neste dia se cumpre. A dona da casa, digo, Hermine, só, sem o seu pai, ainda, ciente de que atos fez, ao tramar matar Androma que o filho, quer morrer, por temer que o esposo a expulse, por seus atos, de casa, sem honra, ou morra por matar quem em mérito. A custo virgens servos a impedem de se enforcar e ao surpreenderem arrancam a lâmina da mão direita. Assim se arrepende e reconhece que não bem fez o que antes fez. Amigas, canso-me de afastar da forcadona. Vós, ride-vos para dentro desta casa e livrai-a da morte. Os novos amigos, mais bem persuadem que os de hábito. Coro, ouvimos, sim, no palácio, os gritos dos servos como vieste nos anunciar. Parece mísera mostrar quanto lastima, por terríveis atos. Ela sai do palácio, fugindo de servos, querendo morrer. Hermione, homo e imoi. Este, puxões de cabelo e cruéis, arranhões de unhas farei. Nutris, o filha, que farás? Feres a pele? Hermione, ai 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 ai. Ant, que te vas ao céu, véu de finos fios de minhas tranças. Nutris, o filha, cobre o seio. Apo véu. Hermione, por que cobrir o seio com véu? Este, claros, abertos e descobertos, os meus atos perante o esposo. Nutris, dói-te tramar a morte da rival. Hermione, lástimo, sim, audácia hostilante. Que cometi, eu, a execrável, a execrável entre os mortais. Nutris, teu esposo te perdoará o erro. Hermione, por que me tiraste a faca da mão? Dá-me, amigo, dá-me, que eu crave golpe frontal. Por que me tiras o laço? Nutris, deixaria que por desatino morresses. Hermione, oi, mãe. Que destino? Onde terígne a amiga chama? Onde me lanço da pedra, no mar ou no bosque dos montes, para que morta importe aos ínferos? Nutris, por que sofres? Injunções divinas, a todos os mortais ora vem, ora vão. Hermione, partiste, partiste, o pai, na praia estou só, herma de navio do mar. O marido me matará, me matará, claro. Não habitarei nunca mais, esta moradia de minhas núpcias. A imagem de que Deus suplico? Serva os joelhos de serva Caio? Fosse eu, além de Ftia, ave de asas sombrias, barco de pino, com, que o primeiro navegante, transpôs sombrias praias. Nutris, o filha, não aproveia aquele excesso, ao errares quanto a mulher troiana, nem agora este teu excessivo temor. Teu marido não repelirá a tua aliança, fiado em falas vis de mulher bárbara. Ele não como cativa de Troia te tem, mas de bom pai filha de muitos dotes, e de urbe com não menos bom nome. O filha, o pai não te deixará traidor banida de casa, como é teu receio. Mas entra. Não te mostres de fronte, do palácio. Não encorras no vexame, de ser vista diante da morada, o filha. Coro, este estranho forasteiro, de outra cor, vem a rápido passo em nossa direção. Orestes, forasteiras mulheres, esta é a casa e o palácio real do filho de Aquiles. Coro, certo, mas quem és tu que indagas? Orestes, filho de Agamemnon e Clitemunestra, meu nome é Orestes, vou a Dodona oráculo de Zeus. Por que cheguei? Aftia, quero saber de minha parente, se está viva e por sorte tem boa sorte, Hermione de Esparta. Ainda que esteja, longe de nós, é contudo parente nossa. Nove Hermione, o porto da tormenta surgido aos nautas, filho de Agamemnon, por teus joelhos, a piedade de nós, cuja sorte, como vês, não vai bem. Não inferiores às coroas, põe os meus braços em teus joelhos. Nove Orestes, ela. O que é isso? Engano-me ou vejo claro. A rainha do palácio, a filha de Menelau. Hermione, a única que a mulher Tindar e da Helena procriou em casa para o pai, não ignores. Orestes, o febo médico, diz a solução de males. Nove, que males sofres de deuses ou mortais? Hermione, uns de mim, outros do varão que me tem, e outros de um deus. Em tudo sucumbimos. Orestes, que situação quando ainda sem filhos uma mulher teria senão por suas núpcias? Nove, Hermione, isso mesmo me aflige. Bem me sugeres. Orestes, o marido quer outro leito em vez de o ti? Hermione, a companheira de Heitor cativa de guerra. Orestes, disseste um mal, um varão ter dois leitos. Hermione, assim é isso e então eu me defendi. Nove Orestes, tramaste qual mulher contra mulher? Hermione, a morte para ela e seu filho bastardo. Orestes, e mataste ou uma situação te impediu? Hermione, o velho Peléu, reverente aos piores. Orestes, quem estava contigo nessa matança? Nove, Hermione, o pai veio por isso mesmo de Esparta. Orestes, e então foi vencido pela mão do velho? Hermione, por respeito, e deixando-me só, se foi. Orestes, entendi, temes o esposo por teus atos. Hermione, sim, justo me matará. Que devo dizer? Nove, suplico-te, invoco os eus com sanguíneo. Leva-me desta terra, aonde é mais longe ou ao palácio paterno, porque parece que este palácio tem voz e expulsa-me, odeia-me a terra aftia. Se chegar antes nove, ao lar o esposo, lá do oráculo de Febo, mata-me de modo vil, ou serei serva de espuroleito de que antes era dona. Como cometi este erro? Perguntariam. Vindas, destruíram-me mulheres vis, nove, que me inflaram com estas palavras. Suportarás-tu com a péssima cativa serva da casa compartilhar teu leito. Pela rainha, não seria em minha casa que veria a luz e desfrutaria meu leito. Nove, Quando ouvi estas palavras de sirenes de hábil, perversa, variada e eloquência, animou-me a luxúria. Porque eu devia vigiar o esposo, se tinha quanto queria. Grande é a riqueza e nosso é o palácio, nove os filhos e os sim os procriar é legítimos, e é ela, os espúrios, meios servos meus. Mas nunca, nunca, não direi uma vez só, deve o varão inteligente, que tem mulher deixar, que lhe visitem a esposa em casa. Nove mulheres, pois elas são mestres de males. Uma, por algum ganho, corrompe o leito, outra, por errar, quer cúmplices do erro, e muitas, por deboche. Por isso as casas, de varões se turvam. Bem te guarda disso nove com trancas e traves nas portas de casa. Saudável nada fazem as mulheres vindas de fora, mas elas fazem os muitos males. Coro, soltas demais a língua contra o gênero. Isso te é perdoável. Mulheres, porém, nove, devem adornar os femininos distúrbios. Orestes, sábio foi quem ensinou aos mortais, ouvir as palavras vindas dos inimigos. Eu, conhecendo a confusão desta casa, e a rixa entre ti e a mulher de Heitor, nove com guardas esperava, se ficarias aqui ou se apavorada pela morte da mulher cativa, queres ir para longe desta casa. Vim, não por reverência a tuas cartas, mas caso desses razão tal como das, nove para levar-te desta casa. Antes minha, tens esse marido por vileza de teu pai, que antes de invadir os lindes de Troia te deu a mim e depois te prometeu a esse que o ratitém se pilhasse a urbe troiana. Nove, ao retornar aqui o filho de Aquiles, perdoei teu pai, e supliquei-lhe que permitisse tuas núpcias, dada a sorte e o presente nome, que entre os meus me casaria, mas fora não me seria fácil, nove banido da casa de que banido me exilo. Ele foi violento, pela morte da mãe deusas sanguinárias, repreendeu-me. Eu, humilde com a sorte de minha casa, sofria, sofria, e suportava o infortúnio, nove privado de tuas núpcias para ti forçado. Agora, quando se reverteu a tua sorte, e caíste nesse infortúnio sem recursos, eu te conduzirei e darei a mão do pai. Terrível é o ser congênito e nos males nove não há nada mais forte que o de casa. Hermione, de meu casamento o meu pai poderá cuidar, e isso não me cabe decidir. Mas tira-me o mais rápido desta casa. Não me pegue em casa antes o marido. 99, Nem me persiga ao saber que desertei da casa ao velho Peléu em carro de potras. Orestes, não temas a mão do velho. Não temas, o filho de Aquiles. Ele me outrajou. Tal trama contra ele se ergue urdida. 99 com os implacáveis laços da morte por minha mão. Não antes a direi. Mas, se for, a pedra délfica saberá. Se juras de meus aliados perdurarem no território pítio, eu, o matricida, direi não desposar quem eu devia. Pedir a Acre justiça pela morte do pai ao rei Febo, nem lhe será útil mudar de opinião por já dar justiça ao Deus, mas por aquele Deus e meus ataques morrerá mal e conhecerá o meu ódio. O nome reverte a sorte dos varões odiosos e não lhes permite soberbia. Quarto Estásimo, Nove, Coro, o Febo, fizeste bem-murada a torre em Ilian, Est. E tu, o marinho auriga de sombrias éguas no sal e no pélago, porque propusestes a obra, de vossa habilidade manual, sem honra ao lanceiro enialho, e mísera, mísera, Troia deixastes. Junto ao simoente jungistes muitos carros ante de belas éguas e fizestes sem coroas lutas letais de varões, extintos sucumbiram, os soberanos de Ilian, e não mais arde o altar aos deuses em Troia, com fumo de incenso. A trida foi sob golpes da esposa Est. E ela achou o troco de matá-lo morta por seus filhos. Divina, divina a ordem oracular, a revirou, quando do santuário, vindo a Argus Agamemunônida, a matou, matador da mãe. Ó Nume, o Febo, como crer? Nas ágoras dos gregos muitos aizante. Vibram por míseros filhos, esposas deixaram casas, por outro marido, não caíram só em ti nos teus aflições molévolas. Grécia teve dor, dor, e percorreu ainda os férteis campos frígios, a procela sangrenta dos danaos. Êxodo, Pileu, mulheres de Ftia, a mim, que indago, indicai, pois não obtive palavra clara, se a filha de Menelau deixou esta casa e partiu. Venho no empenho de saber se isso é verdade, pois os de casa devem cuidar da sorte dos seus que estão fora. Coro, Pileu, ouvis claro, e não me cabe ocultar os males em que me encontro, pois a rainha desta casa foi ao exílio. Pileu, com medo de quê? Conta-me tudo. Coro, temia que o esposo abanisse de casa. Pileu, por que tramou a morte da criança? Coro, sim, e a morte da cativa de guerra. Pileu, deixou a casa com o pai ou quem? Coro, o Agamemunonida veio e a levou. Pileu, com que esperança? Quer casar-se? Coro, e dispor morte ao teu filho de filho? Pileu, as ocultas ou em combate aberto? Coro, no puro templo de Lox esconde elfos. Pileu, o Amamemun, terrível é isto. Vá o mais rápido. Alguém à lareira de elfos anunciou daqui aos meus de lá, antes de ser o filho de Aquiles morto por inimigos. Mensageiro, o Amamemunoi, venho anunciar miserável que sorte, o velho, a ti e os familiares do rei. Pileu, ai ai, algo o ânimo adivinho prevê. Mensageiro, não tens mais o filho de filho, sabe, o velho Pileu. Tantos golpes de faca, Delfos e Forasteiro me seno lideram. Coro, ah, que farás, o velho? Não caias. Ergue-te. Pileu, não sou nada, sucumbi, sumiu vós, sumiram pés sob mim. Mensageiro, ouve o fato e levanta-te, se tu ainda queres defender os teus. Pileu, o parte, nos últimos confins da velhice, quão miserável me tens em teu âmbito. Como foi o filho único do filho único? Diz. Ainda que inaudível, quero ouvir. Mensageiro, ao irmos à inclita região de Febo, por três brilhantes cursos do sol, saciávamos de dar vistas à visão. Ora, isto era suspeito, recolhia-se, em círculos o povo íncola de Deus. O Agamemnônida percorria a urbe, nove e dizia a cada ouvinte falas hostis, vê de quem vem aos vales de Deus cheios de ouro, ofertas de mortais, aqui de novo presente, onde antes esteve para apelhar templo de Febo. Nove e seu murmúrio viu percorria a urbe. Os magistrados lotavam o conselho, e todos os vigias dos bens de Deus se dispuseram no peristilo do templo. Nós, com os anhos nutridos de relvas do Parnaso, ainda ignorávamos isso. Fomos aos altares, e estávamos juntos dos próxenos e dos píticos profetas. E um disse, ó jovem, o que ao Deus pediremos por ti? Por que tu vieste? Ele disse, a Febo, por anterior erro, queremos prestar justiça, pois pedi, que me desse justiça da morte do pai. Aí a fala de Orestes com muita força, mostrava que o meu senhor mentia, e viera por maldade. E entra no átrio, do santuário para diante dos oráculos, orara Febo e encontra-se entre piras. Esperavam por ele ocultos com facas sob o loureiro, entre os quais o autor do plano era o filho de Clitemunestra. E a vista de pé fazia prece ao Deus. Eles com as facas pontiagudas, ferem de súbito o filho de Aquiles e Nerme. Ele recua, por sorte não foi atingido em ponto fatal, Pili saca as armas suspensas pelas cavilhas da coluna. De pé no altar o plita terrível de ver, e grita inquirindo os filhos de Delfos. Por que me matais quando sou Pio Peregrino? Por que razão sucumbo? Nenhum dos mil que estavam perto falou, mas das mãos lançavam pedras. Moído de todo lado por granizo denso, ergue armas e defende-se dos ataques com o escudo na mão, Ora lá, ora cá! Mas era inóculo. Muitos dardos juntos, flechas, fundas, velozes e lanças duplas, de imolar bois caíam diante dos pés. Verias terríveis pírricas, ao guardar-se, dos dardos teu filho. Quando cercado, ao fechar-se o círculo sem dar fôlego, ele deixa a lareira sacrificial do altar, e com o salto troiano dos dois pés ataca-os, e eles, tais quais as pombas quando veem o falcão, retrocederam. Muitos caíam, misturados e feridos, por si mesmos pelas estreitas saídas. Clamor disso ano em bendito templo, ressoa nas pedras. Por sua serenidade, o senhor de pé brilha com armas fúgidas, antes de alguém do ádito dar um grito terrível e arrepiante com citar a tropa a resistência. O filho de Aquiles cai ferido no flanco com faca pontiaguda por aquele varão delfo que o matou com muitos outros. Caído no chão, quem não verte ferro, não apedreja, lançando, ferindo. Recoberto por selvagens lesões o corpo formoso, já morto e jazendo próximo do altar, retiraram-no do incensado santuário. Nós, rápido, tomando-o nas mãos, transportamos para ti, para o choro e pranto de mente, velho e funerais. Assim o rei que vaticina outros, juiz da justiça de todos os homens, fez o filho de Aquiles dar justiça. Lembrou-se, tal qual homem viu, de antigas rixas. Como seria sábio? Coro! Olha lá! O rei, sendo transladado, da terra délfica, já chega em casa. Mísero morto e mísero tu, velho! Recebas o filho de Aquiles, em casa não como querias. Deparaste, tu mesmo com males. Pileu, ó mãe! Que mal me venha aos olhos este! E recebo em mãos em minha casa. Ó mui moi, ai ai! Ó urbite sália! Sucumbimos, fomos, não mais sou ninhos filhos em casa. Ó miserável de mim! Olhando, qual dos meus terei prazer? Ó boca, barba e mãos amadas, mataste-te o nome em Ilion, à beira do simoente. Coro! Se ele assim morresse, teríeis honra, velho! Tão mais feliz seria a tua sorte. Pileu! Ó núpsias, ó núpsias, anulastes ante! Esta casa em nossa urba é anulastes. Ai ai, e é! O filho! Nunca o mau nome de tua esposa envolvesse o meu ser, os filhos e a casa. Nove! Hermine, Hades, para ti, filho! Mas antes morresse Fluminada. Por letal arte do arco, mortal nunca atribuísseis a morte do Pai Nove ao Deus filho de Zeus, Fedo. Coro! Ou totototui! Consagrarei com aizeste! O senhor morto à lei dos ínferos! Pileu! Ou totototui! Em seguida eu mísero, velho e com má sorte pranteio. Coro! Deus deu, Deus fez a situação. Pileu! Ó caro, desertaste desta casa. Ó moe moe! Miserável de mim! Fizeste-me um velho sem filho. Coro! Devias morrer, morrer, velho, antes dos filhos. Pileu! Não arrancarei o cabelo. Não me aplicarei a cabeça. Golpes de mão de luto. Ó Ubi! Fego me privou de dois filhos. Coro! Tiveste viste males, velho de má sorte. Ante! Que vida terás duravante? Pileu! Sem filho, a sós, sem limite de males, suportarei as fadigas até Hades. Coro! Deus este felicitaram nupcias em vão. Pileu! Tudo lá se foi em voo longe de Alarde exaltado. Coro! Voltas a sós a casa a sós. Pileu! Não mais tenho a urbe. Que este cetro se vá. O filho de Nereu na gruta noturna, tu me verás cair todo destruído. Coro! E o Ió! Que se moveu? Que percebo! De Deus! Filhas, olhai, vede! Um nome por alvo fulgor, aí se transporta as planícies, nutrizes de cavalos de Ftia. Tetes! O Pileu, ato por antigas nupcias Viano, Tetes, do palácio de Nereu. Primeiro te aconselho que não te aflijas demais nos males presentes. Eu, que devia sem pranto gerar, deusa nascida e filha de Pai Deus, perdi o filho tido contigo, Aquiles de pés velozes primeiro da Grécia. Porque vim, eu direi, e tu, aceita. A este aqui morto filho de Aquiles transporta a lareira pítia e sepulta, censura a Delfos, que a tumba diga morte violenta por mão de Orestes, e a mulher cativa, digo Andromaca, deve viver na terra molócia, velho, unida a ele no em leito nupcial, e este menino, o único dos eácidas restante, e por ele um rei de outro deve dirigir a molócia com bom nome. Não tão destruída, deve ser a próletoa em minha, velho, e de Troia, que deuses ainda velam, ainda que caída por ânimo de Palas. A ti, para teres graça de meu leito, te afastarei dos males dos mortais, e farei imortal e imperecível Deus. Depois em casa de Nereu comigo já Deus conviverás com Deusa, onde pondo pé seco fora do mar o filho teu e meu caríssimo Aquiles verás que mora em solar palácio na praia brilhante no mar inóspito. Vá a urbe feita por Deus em Delfos, leva este morto e cobro com terra, e vá ao cavo recesso de antigo Recife de Sépeia e senta-te. Espera a Péu, vir com o couro de cinquenta nereidas do mar, a te guiar, pois o que se deu deves acatar, pois Zeus assim decide. Cessa tua tristeza por esses mortos. Fez-se para todos os homens este decreto dos deuses e devem morrer. Pileu, ó rainha, ó nobre parceira de leito, Filha de Nereu, salve! O teu ato é tão digno de ti mesmo e teus filhos. Cesso tristeza, a teu mando, Deusa! Ao sepultá-lo, irei aos vales do Péleon, onde abracei o teu belíssimo corpo. Quem pensa bem não deve se casar com o nobre e conceder a filha nobre e não ter desejo de nupcias indignas ainda que com rico dote para casa. A situação de deuses não seria má. Coro, Muitas são as formas dos numes, muitos atos inesperados de deuses, e as expectativas não se cumprem e dos inesperados deus vê a saída. Assim aconteceu este fato.